A partir desta segunda iniciamos uma série de entrevistas com os coordenadores da UDC para tirar dúvidas sobre os cursos de graduação para quem vai prestar o vestibular de inverno no dia 3 de junho. E hoje vamos conversar sobre o curso de Engenharia Elétrica com o coordenador professor mestre Marcelo Brandt. Primeiramente, seja muito bem-vindo, professor. Fala para nós o que faz um engenheiro eletricista. Boa tarde a todos. O engenheiro eletricista é aquele profissional que cuida de toda a parte elétrica. Então nós podemos trabalhar desde a parte da geração, transmissão, distribuição de energia, que são os nossos grandes centros consumidores, quanto em pequenas coisas, como por exemplo projetos elétricos residenciais, industriais, microprojetos, plataformas de desenvolvimento, todas essas partes o engenheiro eletricista tem a possibilidade de atuação. E como que está o mercado de trabalho? O mercado de trabalho, como todo o mercado de trabalho de todas as profissões, está um pouquinho racirrado. Mas uma coisa que eu gosto de comentar muito, tanto para os meus alunos, quanto para o pessoal que está com vontade de cursar coisas de engenharia elétrica, é que o engenheiro é diferenciado. Ele tem essa atuação diferenciada do engenheiro. Então você tem um nível de raciocínio muito alto, você consegue ter um desenvolvimento de pensamentos muito mais facilmente com o curso de engenharia elétrica. Então o curso em si, para nós aqui na região, nós temos uma grande oportunidade de emprego, que é Itaipu, Furnas, aqui é muito grande também. Então nós temos uma boa região de atuação de trabalho. E como que é a estrutura da UDC para receber esses alunos que estão chegando agora? Perfeito. A estrutura da UDC é muito, muito importante para o nosso curso. Uma das coisas que, o grande diferencial que nós temos, é que nós temos dois laboratórios especificamente para o nosso curso de elétrica. Então nós temos um laboratório que cuida das partes com baixa tensão, então microprocessadores, microeletrônica, trabalhar com componentes um pouquinho mais sensíveis. E nós temos também a opção de trabalhar com componentes bem mais potentes, então com alta tensão, você fazer simulações de geração de energia, de entrega de energia. Então as estruturas dos laboratórios da UDC, exclusivamente esses dois, que são então da nossa curso de engenharia elétrica, extremamente bem equipados. Nós temos todas as opções que a gente vê na teoria, nós conseguimos aplicar na prática para mostrar para os alunos como funciona essa parte da engenharia elétrica. E ainda falando sobre a estrutura da UDC, como que são os professores que vão estar na grade dos estudos dos alunos? Perfeito. Nossos professores, compostos por 80%, mais ou menos, de mestres e doutores já. Desses outros 20, então, que faltam, todos estão cursando um curso de mestrado. Então todo mundo tem uma pós-graduação na área, todo mundo traz o conhecimento na área profissional para a sala de aula. Então nós temos professores, por exemplo, da Itaipu, que eles trabalham dia a dia deles lá com geração de energia. Então eles vêm para a sala de aula, passam os casos ou acontecidos lá, trazem os problemas e mostram as soluções para o profissional poder atuar mais para frente. E para as pessoas que não conhecem muito bem ainda o curso de engenharia elétrica, fala para nós as áreas mais comuns que as pessoas podem encontrar um engenheiro eletricista. Claro. Nós temos várias áreas. Isso é um grande diferencial que nós temos também no curso, as áreas de atuações. Por exemplo, uma das áreas que nós atuamos aqui, em fós-graduação especificamente, muito forte, é a questão de sistemas de potência. O sistema de potência, então, é gerar energia, transmitir essa energia e distribuir a energia para ser consumida. Então essa é apenas uma área que já tem três ramos. Mas nós temos várias outras, como, por exemplo, telecomunicações. Então, empresas de rádio, TV e tudo mais, precisa ter um engenheiro eletricista com ênfase em telecomunicações para trabalhar. Tanto a parte de eletrônica, parte biomédica também. Nós temos, tanto no Hospital Costa do Valcante, quanto no Municipal, já alunos estagiando nesses lugares, trabalhando com essa parte biomédica. Então, o engenheiro eletricista nós temos grandes áreas. A nossa, especificamente, aqui da UDC, a gente tenta trazer mais para essa parte do sistema de potência. Então, que é a geração de energia, a transmissão e a distribuição para todos os usuários poderem usufruir da energia. Sobre os estágios que o senhor acabou de citar, a partir de qual período o aluno já consegue, por exemplo, ser capacitado a entrar para um estágio? Até quando ele pode ficar em um estágio? Como que é essa preparação para ele estar entrando no mercado? Os estagiários, nós estamos conseguindo pegar desde o pessoal do quarto período para frente, já tem estágio. Temos vários estágios. Então, nós temos o pessoal do quarto, quinto período, estagiando, por exemplo, no hospital. O pessoal lá mais para frente, que está querendo se formar, então já está fazendo estágio na Itaipu. Tem estágios em empresas, como, por exemplo, trabalha com painéis fotovoltaicos, que é uma das grandes áreas que nós temos aí, a questão de geração de energia solar, eólica e tudo mais. Nós temos estagiários todas nessas empresas que nós temos aqui na região. Por ser uma tríplice fronteira, tem algum diferencial para o aluno que se forma em FOS, com esforço e claro, em muito estudo? Claro, esse ponto é muito importante. O esforço e o estudo, eles entram em paralelo ali na nossa graduação, que é meio complicado, você tem que estudar bastante. Mas tem sim, nós temos um grande diferencial. É a questão do intercultural que nós temos aqui. Então, um projeto elétrico pode ser tanto aqui no Brasil, quanto no Paraguai, quanto na Argentina. Claro, você tem algumas adaptações a serem feitas, mas todos os lugares você consegue aplicar. Um outro diferencial que nós temos na UDC são os congressos internacionais. Então, todo semestre, ou pelo menos uma vez por semestre, a gente tenta colocar um palestrante internacional. Então, ano passado, veio para a FOS, no curso de Engenharia Elétrica especificamente, um professor na Universidade do Texas, americano, veio para cá somente para falar sobre painéis e energia eólica. A energia eólica é uma energia que nós temos aqui muito potencial no Brasil. Então, foi um grande ganho para os alunos esse contato a mais com o pessoal lá dos Estados Unidos, com uma universidade extremamente reconhecida. Tudo que nós vamos trazer aqui para a UDC para dar uma palestra e conversar sobre esse assunto tão importante. Isso que é a UDC, tem várias parcerias que agregam muito no estudo do aluno. Praticamente todos os semestres tem palestras educativas, igual o senhor está falando. Então, vale muito a pena o aluno conferir. E para ele conferir, como que faz? Tem que marcar horário? Tem algum e-mail? Claro. Qualquer que estiver interessado, tanto no curso de Elétrica ou qualquer outro curso que tem na instituição, entrando no udc.edu.br, tem os cursos de graduação. Clique lá no curso, por exemplo, de Engenharia Elétrica, abrirá a página do curso de Engenharia Elétrica. Lá tem o e-mail, marcelo.b.udc.edu.br. Se alguém quiser marcar alguma visita, conhecer alguma parte das instalações, conhecer alguns professores, estamos totalmente disponíveis aí a quem quiser conhecer esse nosso curso de graduação. Os laboratórios também serão abertos para os alunos que vieram conhecer? São, com certeza. A gente também. Mas para o final do ano a gente tem um cronograma que a gente gosta de mostrar os laboratórios para todas as escolas da região. Mas se qualquer empresa, qualquer escola gostaria de vir, é só de andar que a gente consegue mostrar todos os nossos equipamentos que a gente tem. Muito obrigada, professor, por esclarecer as dúvidas de todas as pessoas. E fica a dica para quem tem interesse em cursar em Engenharia Elétrica. O vestibular será no dia 3 de junho. E o DC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo às 6h30 da tarde. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri